Tá em um programa que não dá pra você perder amanhã. Amanhã, infelizmente, é o último dia. Feiras Pechicha. Olha, você tem que obrigatoriamente passar aqui. São mais de 200, muito mais do que 200 estandes, com tudo que tem do lar. Você vai encontrar eletrodomésticos, televisores, aparelhos de som, coisinha de decoração, coisinha pra cozinha, tapetes orientais, absolutamente tudo. E o nome já diz Pechicha. Isso quer dizer o quê? Que você vai encontrar aqui um preço bem menor do que as coisas são vendidas nas lojas. O melhor de tudo isso é o seguinte. Aqui, você vai pagar com o seu Credicard Mastercard em qualquer compra, em qualquer estande. Mesmo que o estande não tenha o Credicard, a feira tá pagando, tá? Credicard e dar em qualquer loja com juros médio de 9% no parcelado. Então, é um grande negócio. Se você quiser dar um chequinho pré, você não tem o Credicard, a financeira Obercred compra o seu cheque e paga o cliente. Portanto, você não precisa se preocupar. E se você tiver o Top Premium, também vale como dinheiro aqui. Então, olha, não tem como. Você tem que correr pra cá e ver amanhã. O último dia, você não sabe o que tem de coisa pra comprar aqui. A gente juntou algumas coisinhas, só pra você ter ideia. Eu vou te mostrar alguns preços. Olha, essa luva é uma luva francesa, gente. É bárbara. Ela limpa desde pratos até um banheiro. Não precisa usar sabão. Ela é feita de uma fibra especial. Normalmente, ela custa 2 mil. Ela tá valendo 1 mil cruzeiros aqui. Se você pechinchar, você ainda baixa. Esse Marinex aqui pra pizza, na loja, você vai pagar uma base de 850. Aqui, 450 cruzeiros. Olha que pechincha. E essa fruteira é muito legal. Por aí, em grandes magazines, você paga uma média de 5 mil. Aqui tá com 2 mil 990, tá? Isso, olha, só pra você ter uma ideia, essa cafeteira é lançamento. É bárbara. Você tem aparelhos da Sony. Você tem absolutamente tudo. Tudo pra deixar tua casa realmente um arraso. Mas, por favor, não vá perder, porque amanhã é o último dia. Só amanhã, das 10 às 22 horas. Vem com a família, vem fazer festa. Rússico Pontes, 1500 no Marte Center. A partir da ponte da Vila Guilherme, você já vai ver umas meninas na rua, vestidas de pechincha, te indicando o caminho. Não tem como você errar. O telefone do pavilhão é 967-0024. Feiras Pechincha, mas nem passe pela sua cabeça em perder, tá? Tô te esperando aqui.